E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um glitch de dinheiro solo no GTA Online? Bora fazer um glitch de duplicação massiva solo no GTA Online? Bora aprender uma dica exclusiva do canal Hunters Clan para conseguir colocar os seus carros duplicados, sabe aonde? No seu motoclube? Bora lá então pessoal, exatamente, mas antes de começar esse glitch, esse vídeo, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, por favor, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos, além de ser um método muito bom, eu vou passar várias dicas, dentre elas, essa dica exclusiva para colocar os carros duplicados dentro do seu motoclube, e assim você vai ganhar mais 10 vagas. Um dos maiores problemas que nós temos no jogo hoje em dia, para quem gosta de fazer glitch de duplicação principalmente, é a falta de espaço para guardar os carros, então vamos guardar os carros também no nosso fliperama? Bora lá! Para fazer isso, essa dica exclusiva, é muito importante deixar bem claro para você, se você for no seu fliperama, sabe o que vai acontecer? Os carros vão estar invisíveis lá, para conseguir chamar os seus carros, até mesmo para você vender, você vai precisar ligar para o mecânico. Então, os veículos duplicados que ficarem dentro da sua oficina, dentro do seu motoclube, você precisa sempre ligar para o mecânico para chamar. Esse método, você pode fazer, colocar carros em qualquer garagem, ok pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou no mecânico, no celular, eu vou chamar um carro que já está lá dentro. Eu já dupliquei, já deixei ele guardadinho lá dentro, vou chamar o meu Elege Retropersonalizado. Ligou para o mecânico, vai aqui na sede, que é a sede do motoclube, olha o que eu tenho aqui, moto, 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 Elege Retropersonalizado. Vou chamar. Muito top, né pessoal? Você pode deixar só Elege Retropersonalizado também no seu motoclube. Vejam aqui, o carro vai chegar. Olha que carro lindo pessoal. Muito top, né? Então, bora começar o vídeo, não pule o vídeo. Muita gente pula o vídeo e acaba perdendo algum pedaço importante. Bora lá então pessoal. Veículo para duplicar, recomendo sempre. Elege Retropersonalizado, que é o veículo da BN. Ou os veículos da Arena War, que recebem a melhoria da Arena War. Esses veículos têm o mesmo valor de venda dos veículos originais. Você vai precisar ter um fliperama. Dentro do fliperama já deixa o carro que você vai duplicar. E se possível, coloque vários carros gratuitos lá dentro. E vai precisar ter uma boate com duas garagens no mínimo e as garagens cheias. Os carros gratuitos podem estar tanto dentro do fliperama, como também dentro de qualquer outra garagem. Tenha motos fáceis dentro do seu motoclube. Nós vamos iniciar o glitch em frente da boate. Então, já deixa o seu local de restauração, última localização. Troca o traje na frente da sua boate. Depois, vai no criador. Chegando no criador, você vai apertar o botão Options. E lá você vai trocar o seu modo de mira. Indo em Configurações, Controle e deixa o modo de mira livre assistida. Que é um modo de mira pouco utilizado. Em seguida, aperta o botão Options. Vai em GT Online. Jogar GT Online. Uma sessão apenas por convite. Agora, vamos começar o glitch. Importante. As garagens da boate precisam estar cheias. Eu vou utilizar a garagem B2 e a garagem B4. Na primeira posição da B2, você vai deixar um carro destruído. Leva ele lá fora, destrói. E aí, volta para cá. Em seguida, você vai na bolinha azul, onde você movimenta os veículos. E vai colocar a seta para a direita. Automaticamente, vai aparecer uma seta no segundo carro. Aí, você vai apertar X. A seta vai para a primeira posição. Daqui, você aperta Quadrado. Vai aparecer no menuzinho as outras garagens. Você vai na B4. E vai trocar de posição com o carro que está na última posição. Aperta X duas vezes. Você fica travado. Aperta o botão Options. GT Online. Kit inicial de esquema criminal. Entra. Escolhe veículos. Pode escolher qualquer veículo. Vai até o site do veículo. E depois vai sair. Automaticamente, você vai destravar. E a sua garagem vai estar completamente vazia. Isso quer dizer que o glitch deu certo. Você vai sair da boate e vai fazer um teleporte para o evento de carros Los Santos. Se você não quiser fazer o teleporte, pega um veículo e vai até lá. Vai no mapa. Coloca o cursor em cima de um serviço próximo do evento de carros Los Santos. Aperta quadrado para iniciar. E vai confirmar o alerta. Em seguida, você vai clicar para entrar na seção de qualquer outro jogador. Vai na busca de jogadores. Clica para entrar na seção dele. Vai receber um primeiro alerta. Você vai confirmar. E vai cancelar o alerta de modo de mira diferente. Que é o segundo alerta. Vai no menu interativo de veículos. E chama um veículo pessoal. Ou, se você estiver como eu, registrado como presidente motoclube. Já chama uma moto qualquer. Pega essa moto. Entra no evento de carros. Ao entrar, o seu personagem vai ser expulso da moto ou do veículo. Tanto faz se você chamar uma moto ou um carro. Vai sair. Volta para a moto. Aperta quadrado para ir no menuzinho. Que aparece no canto superior esquerdo da tela. Você vai apertar bolinha. Que é para voltar. Para sair do evento. Bolinha. Vai dar uma tela preta. Quando você aparecer lá fora. Você vai colocar a seta para a direita. Vai dar essa bugada. Você vai entrar na oficina. Vai sair da oficina. E pronto pessoal. Você já vai poder fazer o glitch massivo. Então, nós vamos fazer mais um teleporte. Dessa vez, o teleporte vai ser para o seu fliperama. Se você não quiser fazer o teleporte. Vai até o seu fliperama. Eu vou no mapa. Vou colocar o cursor em cima de um serviço próximo do meu fliperama. Aperto quadrado para iniciar. Confira um alerta. Clico para entrar na ação de jogador com modo de mira diferente. Aceito o primeiro alerta. Cancela o segundo alerta. Vamos entrar dentro do fliperama. Você pode chamar um carro gratuito de qualquer garagem. Pode chamar se você quiser. Moto Fágio. Da sede do motoclube. Agora tanto faz. Entra aqui. Eu tenho um carro gratuito dentro do fliperama. Vou levar ele lá fora. É só entrar no carro e sair. Deixe o carro lá fora. E volta para o fliperama. Você vai entrar agora no carro que você vai duplicar. O carro que vai duplicar precisa ter placa limpa. Que é placa personalizada ou placa sem nenhuma marcação. Igual essa que eu vou mostrar para vocês aí. É placa limpa. Coloca a seta para a direita. Vai dar uma bugada. Vai aparecer o menu da oficina do evento de carros. Faça qualquer modificação no seu carro. Qualquer um. Bolinha para sair. Vai dar outra bugada. Você vai sair do veículo. E vai devolver o veículo que está lá fora. Vai no menu interativo. Veículos. Devolver veículo para a garagem. Automaticamente o carro é duplicado. Olha que demais pessoal. Por isso que eu digo. Glitch. Fácil. Fácil. Funcionando. Aproveite. Placa limpa. Agora. Para você continuar fazendo o glitch. Basta você ir lá fora e chamar um outro veículo. Se tivesse mais carros gratuitos aqui dentro. Eu pegava o carro gratuito daqui. Como estou registrado como presente motoclube. Eu vou chamar uma moto. Que para mim é a Vortex. E essa moto é gratuita. E ela está dentro da sede do meu motoclube. Vou no menu interativo. Presente motoclube. E vou chamar a moto. Procurar aqui a Vortex. Aqui. Chama Vortex. Pode ser Moto Fácil. Mas eu tenho essa gratuita. Vou chamar ela. Ela vai aparecer. Assim que ela aparecer. Eu vou entrar no fliperama. Apareceu ali. Vamos entrar. Glitch massivo pessoal. É só entrar no carro que você vai duplicar. Colocar a seta para a direita. E aí você vai fazer qualquer modificação no veículo. Lembrando. É placa limpa. Porque esse carro tem placa limpa. Não pode duplicar carro com placa numerada. Só placa zerada. Ou placa personalizada. Fez a modificação no veículo. Sai da oficina. Sai do carro. E devolve o veículo. Porém. Eu vou lá fora para mostrar para vocês. Lá fora. Ainda aparece no minimap uma moto. Vai no menu interativo. E vamos retornar o veículo para a garagem. Para chamar os veículos da sede do motoclube. Veja como é que está o meu telefone pessoal. Mas pode deixar que eu consigo ligar mesmo assim para o mecânico. E vou solicitar através do mecânico. Porque não dá para chamar veículos, carros, pelo menu do motoclube. Então liga para o mecânico. Reparem. Sede em Viniud. Que é meu motoclube. E aqui está o Elege retropersonalizado. Pessoal. Muito top. Está aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo. Dica exclusiva do canal HuntersClan. Como colocar carros no seu motoclube. Tamo junto pessoal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma